Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste. Se você morar em qualquer outra região, você fica aqui com a gente. Não espera para ir até o final do vídeo e nem pula esse vídeo. Se inscreve no canal, que o nosso conteúdo é muito bom. Se você está chegando aqui agora, se você é de outra região, você, lembre-se, você não está só a partir de agora. Você vai poder sempre contar comigo. E agora é um momento gostoso do dia. Você passou o dia inteiro cuidando das suas plantas, naqueles só que, sem dúvida nenhuma, nos dias ensolarados e durante o período do dia, é o melhor momento, sim, para se cultivar orquídeas, fazer corte, plantio e tudo mais. A sensação é mais gostosa. Essa mistura de mexer com a natureza e o sol batendo no rosto da gente é uma sensação, sem dúvida, muito gostosa. Este momento aqui, agora, às 5 horas da tarde, é um momento fresco, é um momento agradável, que não tem mais aquele calor. Mas não é o momento ideal, porque é um momento que parece que você vai desacelerando. Preste atenção, dica de cultivo, tá? Preste atenção, dica de cultivo. Você cumpriu durante todo o seu dia, todas aquelas suas atividades que você está acostumado a fazer, de trabalho, de cozinha, de marido, de filho, de escola, de faculdade, enfim. Quando chega neste período agora de 5 horas, naturalmente parece que você dá uma desacelerada e isso acontece com todos os seres vivos. É uma coisa instintiva mesmo, natural. Isso acontece com os animais, que eles começam a se recolher. Você vê lá o que as árvores, as aves vão voando de volta pra... Então é um momento, sim, de descanso. Não é o momento de se cuidar de planta. Agora, neste momento... Dica de cultivo. Neste momento, agora, às 5 horas da tarde, é o momento de você deixar tudo quietinha, bonitinha. Por quê? Porque é exatamente no final do dia, agora, que todas as orquídeas, elas passam pelo processo de absorção de nutrientes. Aqui, aqueles estômatos que ficam nas folhas das orquídeas. Aqui, ó, tá vendo a frente da folha da orquídea? Aqui atrás da folha, tem umas boquinhas que permanecem fechadas durante o dia. São os estômatos. Eles, nesse período agora, no finalzinho do dia, eles vão se abrindo. A gente não vê, porque é minúsculo, é microscópico. Então, eles se abrem, captam nutrientes durante este período da noite, para no outro dia fazer a fotossíntese. É o momento de descanso, é o momento delas. Então, de fato, não é momento para estar cortando, plantando. Este momento agora é o momento que você dá um beijinho, um tchauzinho. Mamãe vai descansar, amanhã a mamãe volta. Deixa ela quietinha aí, porque elas vão trabalhar. Elas não vão dormir nem descansar igual a gente. Elas vão captar nutrientes para no dia seguinte fazer fotossíntese. Este momento agora, gostoso, de cinco horas, agradável. É, é agradável. Mas é o momento de deixar tudo quietinho no lugar delas, tá bom? Dica de cultivo. Vamos trabalhar, vamos fazer um vídeo gostoso. Vamos fazer um vídeo mostrando floração e dar dica de cultivo. E eu já acendi minhas luzes, como você pode ver. São cinco horas da tarde aqui no Nordeste. Hoje, terça-feira, um dia maravilhoso. E vamos lá. Aí, aqui nesta tela, aí eu ia falar sobre o vídeo que eu vou fazer pós o Dia das Mães, lá no Quintal da Moça, não é a manutenção, mas eu falo já disso daí. Aqui nesta tela, embaixo, tem o título do vídeo. E também lá nos comentários. Quando você tocar no título do vídeo, ou quando você tocar nos comentários, você vai aparecer o meu número de WhatsApp para a gente fazer negócios. Para a gente comprar a nossa rifa, que está maravilhosa. O prêmio da rifa serão dez plantas, que eu vou sortear dia 12, numa live que eu vou fazer dia 12, Dia das Mães, quatro horas da tarde. Vou só fazer o sorteio da rifa desta caixa aqui, ó, que está se desmanchando no fundo. São dez plantas, dez. Todas adultas, para florescer já agora, né? Deste ano em diante, até o próximo. E também, para fazer o sorteio dos quatro mil inscritos, tem um vídeo promocional lá atrás. Se você chegou agora aqui no nosso canal, tem um vídeo promocional. Assiste o vídeo promocional dos quatro mil inscritos. Segue as regras direitinho de lá e você já vai estar participando. Eu vou sortear uma planta e mandar para uma pessoa. Não vai uma planta, nunca vai. E no final da live eu sorteio mais duas. Dia 12 de maio, quatro horas da tarde. Coloca isso na tua cabeça. Este número de watts, além da rifa, também é para comprar substrato e adubo. Substrato, a nossa casca de cajá. Olha ela aqui, essa coisa linda que fez. Está fazendo o maior sucesso. Porque é um substrato limpo. Se for misturado com a brita, excelente. Como foi o caso da minha lélia, que eu mostrei no vídeo passado. Coloquei casca de cajá no fundo e coloquei brita na parte de cima. Porque as lélias gostam. Mas esse substrato aqui é perfeito, porque ele não acumula umidade, evitando o apodrecimento das suas raízes. Adriano, a casca de cajá. As orquídeas gostam da casca de cajá? Não, meu amor. Gosta não. Isso é amostra. Dá show. Olha só uma orquídea plantada numa versão 20 centímetros. Olha para isso. Grudada. Olha o enraizamento da planta. Na casca de cajá. E vocês viram a minha... Esqueci agora o nome dela. Aquela orquídea de dragão. Minha gôngora. Quando eu fiz o replante aqui, que criou torrão, nem dava para ver a casca de cajá. Não dava. Quem estava aqui comigo, quem já está comigo há muito tempo, viu plantando a minha gôngora na bacia. Vocês viram o torrão de raiz, não viu? Nem dava para ver a casca de cajá. As raízes tomam conta, porque elas ficam assim, ó. Sadias. Zero apodrecimento. Zero apodrecimento. Então, para você que tem problema com apodrecimento de raiz de orquídea, a sua orquídea não desenvolve, a casca de cajá é excelente. Lembrando que a casca de cajá não serve para falenopsis, porque as falenopsis são exigentes no quesito umidade na raiz. A casca de cajá é perfeita para catileias, monofoliares e bifoliares, dendróbios e epidêndros. Catacetos também não é muito legal, porque cataceto gosta de muita umidade, mas é perfeito para o cirtopódio. Se você gosta de cirtopódio e quer plantar ele em vaso, a casca de cajá é perfeita, sem dúvida nenhuma. Este número de watts também é para comprar nossos adubos, os famosos da internet, que são de um litro para lá, é inviável. Tem adubo que só vende de cinco litros, se você vai comprar vai perder, entendeu? Olha só. Eu fraciono, eu vendo um kit de adubo com cinco produtos, é um preço só. Vai cinco produtos aí para a sua casa, é a alimentação completa para as suas orquídeas. A mesma alimentação que eu dou para as minhas aqui e o desenvolvimento, enraizamento e floração das minhas plantas é devido aos meus adubos. Vocês sabem disso. Bora mostrar a floração, já fiz a minha propaganda, já fiz a minha propaganda, vamos dar aviso, vou mostrar a floração. Vou mostrar a floração e dar aviso. Tenho duas plantas lindas para mostrar para você. Tá, antes de mostrar a floração, deixa eu dar um último aviso. Eu gostaria de pedir mais uma vez para que, quando você estiver assistindo os meus vídeos, quando você der o play lá, quando ele aparecer a notificação e você der ali o playzinho para assistir o meu vídeo, vai aparecer dois anúncios no início, tá? Eu vou pedir para que você assista aqueles dois anúncios, porque aquele anunciante ali são os patrocinadores dessa nossa brincadeira. Se você prestar atenção, muitos orquidófilos estão colocando anúncios no meio do vídeo, impedindo assim que você pule. São anúncios não puláveis. Você vai ter, obrigatoriamente, tem que assistir aquilo dali, porque são os anunciantes que pagam o vídeo. E eu já tirei esses anúncios do meu vídeo para que não fique chato para você, para que você assista de uma forma mais agradável. Só tem dois anúncios lá no início do vídeo. Tenta não pular aqueles anúncios, porque eu ganho um centavo para pôr a fila ali, tá, gente? Então, aqueles anunciantes lá do início do vídeo são eles que pagam essa nossa brincadeira aqui, tá bom? Não pula esses anúncios, não. Beijinho. Vou mostrar... Tenho duas plantas lindas para mostrar para você. Vou mostrar uma planta e no final eu mostro a outra. Vamos lá. Desse festival que está acontecendo agora, ótimo, não era nem para ter vindo. De Cateleia Labiata. Vocês viram, né? As minhas estão... Deram show. Ano passado... Ai, cadê, 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 cadê? Eita. Ano passado foi mais exuberante a minha floração de Cateleia Labiata, mas por conta do clima que estava mais agradável. Dessa vez foram muitas chuvas. Chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Detonou muita planta, muita floração, mas algumas resistentes. Olha, tá, vamos lá. Olha o bulbo. Isso aqui não é apodrecimento. Isso aqui é um descarte natural. Isso aqui é o último bulbo da planta. É um descarte natural. Quando é o momento... Dica de cultivo. Adriano, quando é o momento de você cortar, tirar isso aqui fora, esteticamente, se isso daqui te incomoda, não me incomoda. Esteticamente, se isso daqui te incomoda, deixa pra cortar este mocinho aqui, quando ele tiver todinho dessa cor. Marrom pra preto. Marrom escuro, tá? Adriano, quando é que eu sei que isso daqui não é um fungo? E quando é um descarte natural da planta? Quando é um fungo, geralmente você aperta assim, olha, e o seu dedo afunda. Ele fica podre mesmo, é um apodrecimento. Aí, quando afunda, que sai aquela ceiva, ela é fedorenta, desagradável. Aí você tem que fazer um tratamento com fungo, fungicida. Mas aqui não, ó. Ele tá descartando, tá durinho. Isso quer dizer que ainda tem ceiva aqui dentro. Não pode cortar. Você só pode cortar isso daqui quando ele estiver completamente seco, dessa cor. Não corta enquanto ele estiver com ceiva dentro. Porque você pode, no momento do corte, fazer isso com a tesoura contaminada. Aí você vai perder sua planta toda, tá bom? Porque no momento do corte, o fungo vai encontrar ceiva e vai entrar na sua planta. Então, deixa a planta descartar isso daqui naturalmente. Relax, é um amarelozinho no verde que não vai fazer diferença pra você. Tenho certeza absoluta, tá? Não corta. É uma dica de cultivo. E a sua floração, baby? Olha só. Catelea labiata. Este tubo gigante, escuro, maravilhoso, que não dá pra ver. Uma tipo normal, sem muita firula. Olha só. Que coisa lindíssima. Muito bonita. Levemente perfumada. Há quem diga que esta planta cheira demais. Bom, só se for... Só se for as nativas. Talvez as nativas tenham um perfume fantástico. Porque híbrida... Eu não sinto não, tá? Levemente perfumada no período da manhã. Às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu sinto um leve, leve perfume. Depois disso... Não mesmo. Talvez seja o meu nariz. Apesar de ter um nariz gigante. Talvez o buraco do nariz não seja grande, proporcional à estrutura dele, né? Eu não sinto cheiro. Muito bonitinho. André, você não vai fazer a capa do vídeo com ela? Não. Eu tenho uma coisa mais bonita ainda pra mostrar pra vocês. Catelea labiata. Olha aí. Olha a saúde da planta. Procure uma marca escura. Ó, tem dois botões aqui pra abrir. Ela volta, tá? Ó, procure uma marca de ataque. Não tem. Plantada só no sanção do campo. Olha o enraizamento da planta. Olha pra isso. Muito bonita. Catelea labiata. A rainha do Nordeste. E agora? Ei! Ei! Meu Deus! Não vai ser. E agora? Não foi. Tá. Vamos dar aviso. Vamos lá. Não vamos dar aviso não. Vamos trabalhar o nosso vídeo aqui falando sobre caramujo. Caramujo. Gente, tem um vídeo meu, pra quem chegou aqui agora, pra quem é lá toquete desde o início. Lá um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre caramujo. E o que é o caramujo, explicando tudo bonitinho, direitinho, sabe? Eu passei dias estudando o miserável, pra poder fazer o vídeo. E fiz um vídeo, ficou um vídeo muito bom, explicativo, instrutivo. Aí uma moça deixou uma mensagenzinha lá. A Edna. A Edna deixou uma mensagenzinha lá. Adriano, porque ela ouviu esse barulho, ó. Grilo. Essa Adriana, o grilo come raiz de orquídea? Não, não come. Grilo não come raiz de orquídea. Grilo come outros insetos. Ele é carnívoro. Pelo menos até onde eu sei. Porque outro dia eu falei que as minhas lagartixas comiam as flores das minhas orquídeas. E um rapaz deixou, falou aqui, eu acho que foi o Hélio Campo, falou que a lagartixa é carnívora. Não era ela que comia as flores. Mas era, era que eu via. Ia lá, mordia e jogava fora. Mordia e jogava fora. Eu acho que ela via a cor. Ia lá, mordia e via que não... Mas, entendeu? Era as lagartixas. Depois que eu passei a alimentar as minhas lagartixas, elas pararam de mexer com as minhas flores. Dia sim, dia não. Quando eu lembro, eu pego o resto de frutas e jogo na parte de cima do sombrito. E quando eu vou olhar, elas estão lá comendo. Estou alimentando as lagartixas para que elas não detonem minhas plantas. E funcionou, tá bom? Não, o grilo não come raiz de orquídea, não. De jeito nenhum. Ele come outro inseto. Até onde eu sei, tá? Ai, por quê? Rosalie, lesmicida. Rosalie falando sobre lesmicida por conta do uso correto do lesmicida. Porque ela usou lesmicida. A Rosalie usou lesmicida e não deu certo. Não dá. Realmente. O uso do lesmicida... Se você... Vamos prestar atenção agora ao motivo do nosso vídeo. Lesma, caramujo nas orquídeas. Vamos lá. Nós temos no mercado um lesmicida que é muito... Ele é eficiente. Muito é o meu. Ele é eficiente no combate das lesmas e caramujos. E eu usei muito ele, que é o Metarex. Todo mundo sabe. Super fácil. Encontra em qualquer página de venda. É muito barato e muito bom. Não é porque eu vendo este daqui. O meu. Agrícola. Que eu vou dizer que... Não, de jeito nenhum. De forma alguma. É perfeito e eu fiz o uso do Metarex durante anos. Eu só deixei de usar o Metarex e passei a usar este daqui. Porque o Metarex tem 5% do produto ativo que combate os caramujos. O metal aldeído. Este daqui tem 8%. Ele é mais eficiente. É a mesma coisa que o Metarex. A mesma fórmula. A mesma droga. Porém, este aqui é mais forte. Este aqui é usado na agricultura. Para aqueles caramujos gigantescos. Que o pessoal chama de caramujo africano. O pessoal não. O nome dele é caramujo africano. Entendeu? Então, ele é mais forte para combater aquele grandão. Então, eu vi que o resultado aqui comigo, deste aqui, foi 10 vezes melhor do que o Metarex. O Metarex torta em 5%. Gente, escureceu. Coisa linda. Olha. Olha como fica o quintal. Perfeito. E eu esqueci de acender as luzes. Deixa eu acender a luz para você ver gredinho. Agora, eu mostrei o quintal sem luz. Olha agora. Eu tenho 8 lâmpadas distribuídas em todo o quintal. Posso transitar por ele tranquilamente. Então, a Roseli não está tendo sucesso no cultivo, no uso do produto dela, do lesmicida que ela está usando. Não está dando certo. Mas tem que dar. Meu bem. Vamos lá. Nós vamos trabalhar essa informação. Eu vou falar para você a forma correta. Sabe por que é que não está acontecendo? Por que é que não está dando certo? Porque você está comprando o seu lesmicida, está jogando na pampa e... Deus dará. Não vai funcionar. Porque, em se tratando de caramujo, em se tratando de caramujo, você tem que ter algumas considerações. Antes de você entrar numa guerra contra os caramujos, preste atenção. Dica de cultivo. Para você nunca mais errar. Bora lá. Eu até anotei aqui, tá? Contaminação. O que é que acontece? Adriano, como é que se dá essa contaminação dos caramujos nas nossas orquídeas? Cada caso é um caso. Aqui, no meu caso, a minha contaminação vem pela água. E é por isso que eu tenho que usar o ano inteiro. Porque a água que abastece a minha cidade, ela vem de rio. Eles se represam. Captam aquela água do rio. Então, lá no tratamento, eles não fazem tratamento para ovos de caramujo. Não faz. Faz tratamento de cloro, de bactéria, de não sei o quê. Mas de caramujo não faz. Nenhuma faz. Então, esses ovos vêm na água. Então, no momento em que eu estou regando, acaba contaminando. O ovo entra ali no vaso, é clode. Então, eu tenho que fazer uso desse moço aqui todos os meses. Às vezes, duas vezes por mês. No período do inverno, como é agora. No período de chuva, como é agora. No verão, é uma vez por mês. Porque eles não gostam da alta temperatura e da claridade. É por isso que eles só aparecem à noite. Durante o dia, você não vê. Ok? Aí, o que é que acontece? Se você quer saber se você... Adriana, como é que eu descubro se no meu cultivo tem caramujo? Super simples. Você vai providenciar uma isca. E eles adoram batata inglesa. Não é batata doce, não. Não, tá? É batata inglesa. Aquela que você decasca para fazer purê, para colocar no feijão, na carne. Você pega uma rodela. Nesse momento, agora, 5, 6 horas já tarde. Você pega uma rodelinha dela, coloca no seu vaso. Duas horas depois, você vai lá e pega. Os caramujos vão estar grudados ali na batata. Então, isso quer dizer que tem caramujo no seu ambiente e você vai entrar nessa guerra. É a forma mais eficiente de você saber se tem lesma e caramujos aí no seu cultivo. Então, a minha contaminação vem através da água. Mas pode ser de qualquer outra forma. Você pode comprar uma planta numa exposição ou numa loja e levar ela para o seu jardim. Então, aquela planta vem com caramujo e ela causa uma infestação. Eles se espalham numa velocidade miserável. Mas, Adriana, aquela coisa pequena é. Porque em uma única ovada, em uma única barrigada, ele coloca 300, 400 ovos que vão eclodir. Entendeu a jogada? E o pior vai ser, será? Se esse caramujo que você levou para dentro da sua casa, se ele for hermafrodita. Porque tem caramujos que são do sexo masculino e do sexo feminino e tem caramujo que é hermafrodita. No momento da transa, eles fecundam um e o outro. Então, em vez de 300 ovos, serão 600 ovos. É danado. Então, toma muito cuidado com o caramujo, tá? Tem que fazer uso, sim. Aí, existem uns métodos alternativos. E eu, certeza absoluta, que já usei todos os métodos que você possa imaginar. Todos. O último, agora, tem uns vídeos aí na internet circulando a respeito. Todo mundo, cada um que bota uma coisa. Cerveja. Sabe? Prato de cerveja aqui no quintal. Porque a cerveja, o cheiro atrai. Todos eles vão... Já tentei, gente. Não funciona. Não funciona. A última que eu assisti agora nos vídeos foi a respeito desse produtinho aqui, que se chama Pedra Umi. E eu estou até fazendo propaganda da marca, Tiara. Isso aqui, isso aqui é Pedra Umi. Todas nós conhecemos isso daqui. Todo mundo conhece Pedra Umi. Coloca isso daqui na água. Depois joga no pulverizador e dá um banho nas suas plantas. Aí, funciona. Eu testei. Não funciona. Peguei um caramujo e saí catando, catando, catando. Passei quase que cinco dias procurando um caramujo aqui. Quando eu encontrei um caramujo, aquele bigoião, fiz a mistura, botei ele dentro. Realmente, parece que dá certo. Ele dá uma retraída. Deixa eu melhorar essa imagem. Não tem como. Ele dá uma retraídazinha. E aí, a gente pensa, matei o caramujo. Não matou. Minutos depois, ele se projetou pra fora e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Pra você não passar esse constrangimento igual que eu passei. Essa pedra hume aqui, essa receitinha de internet que virou moda agora, não funciona, tá, gente? Isso aqui não funciona. Isso aqui, pedra hume, pra mim, só tem uma única utilidade. Nem posso falar aqui, porque o YouTube pode me bloquear. Mas aí, se você quiser... Nem precisa. Todo mundo sabe pra que serve isso daqui. Isso aqui só serve pra uma coisa. Mais nada. Pronto. Aí, o que é que acontece? Vamos falar. Adriana, e aí? O que é que eu vou fazer se... Se eu tô usando o produto lesmicida e não tá dando certo, não tá matando caramujo. É porque você não tá usando de forma correta. Em se tratando de caramujo, você tem que levar em consideração que a sua guerra com os caramujos ela vai levar aproximadamente dois meses e meio. Porque em se tratando de caramujo, depois que ele tá aqui no seu cultivo, você tem que trabalhar com ele cinco fases. Tá entendendo, meu amor? O meu nome dela? Roseli. Roseli, você tem que trabalhar com o cara, com o lesmicida, com o lesmicida, em cinco fases do caramujo. Na fase adulta, na fase adolescente, na fase criança, na fase bebê e no ovo. Então, você tem que trabalhar essas quinze... E eles mudam, migram de uma fase pra outra em aproximadamente quinze dias. Então, este adolescente vai levar quinze dias pra se tornar adulto. A criança vai se levar trinta dias pra se tornar adulto. Quarenta e cinco dias pra se tornar adulto. Sessenta dias o ovo. Depois que ele ecloda, ele só se torna adulto com sessenta dias, dois meses. Então, é uma guerra. É por isso que você não tá conseguindo lidar com o caramujo. Entendeu? Porque você não tá acompanhando as fases do desenvolvimento do caramujo. É isso. Lembrando que isto daqui, ele é um atrativo sexual. Vamos trabalhar essa informação. Isto aqui é um atrativo sexual. Quando você pega esse produto aqui, que você joga dentro do seu vaso, o caramujo que tá lá dentro, sente o cheiro e acha que é outro caramujo. Aí ele vai até lá. Quando ele chega lá, ele dá uma lambidinha nisso daqui, pensando que é outro igual a ele, e morre. Como isto daqui é um atrativo sexual, ele só vai matar o adolescente, a criança e o bebê se por acaso, se por acaso, eles passarem por cima dele, encostar. Do contrário, não vai matar. Entendeu? Então, só vai matar os adultos. Porque se isso daqui é um atrativo sexual, só quem vai se sentir atraído por isto daqui são os caramujos adultos. Você vai matar, vai aplicar isso daqui no vaso, vai matar os adultos. Mas lembre-se, quando os adultos morrerem, ainda tem quatro fases pra você eliminar. Entendeu a jogada? Então, você aplica isso daqui no vaso, mata os adultos, e daqui a 15 dias, quando os adolescentes estiverem adultos, é a hora de você reaplicar isso daqui. Porque esses adolescentes vão estar adultos e vão se sentir atraídos pelo veneno. Entendeu a jogada? Daí, quando for com 45 mais 15 dias, você joga de novo. Porque estes que eram criança, vai ter passado pela fase adolescente e já vai ser adulto. Aí é o momento de matar eles. Tá entendendo? São fases. Então, você vai ter que fazer cinco aplicações desse produto, uma a cada 15 dias, e depois disso, vai fazer duas por mês, e depois disso, uma por mês. Tá entendendo a jogada? Então, são fases. Se você tem problema com caramujo, você tem que descobrir primeiro a fonte do problema. Se sua fonte do problema foi uma contaminação que veio com o vaso, ótimo. Você vai fazer um tratamento disso aqui por três, quatro meses e elimina tudo. Se a sua contaminação for igual a minha, que é por água, então é para sempre. Minha gente, que imagem maravilhosa. Olha só. Aqui no Nordeste, cinco e meia da tarde. Olha só que coisa linda. É perfeito isso daqui. Gente, eu coloco uma cadeira de balanço aqui, e ó, tem hora que eu durmo, quando eu olho para já é meia-noite. Entenderam a jogada? Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Não faz nada só. Lembre-se que vocês não estão sozinhas. 25 minutos de vídeo, perfeito. No vídeo passado, eu mostrei uma coisa linda, amarela, bonita, que eu não sei a identificação. Foi uma planta que eu comprei um corte, comprei lá no Ibama. E essa daqui não é diferente. Também foi um corte do Ibama. A placa está até aqui, ó, de tanto tempo. Toda cheia de grude. Ela me deu uma torceira muito bonita, como vocês estão vendo, e agora me deu essa floração. Adriano, você não vai ter como fazer a capa do vídeo nessa escuridão. Sua boba, eu já fiz antes do vídeo, porque eu sabia que ia escurecer. Olha só. Aí no próximo vídeo, que cheiro, meu Deus. Aí não dá para saber se isso é uma chocolate drops. Bruno Bruno não é. Olha o vegetal. Não é Bruno Bruno. Mas amanhã, eu vou dar uma olhadazinha nela, direitinho. E no próximo vídeo, eu mostro ela com a luz do sol. Olha para isso daqui. Que coisa lindíssima. Perfeita. Eu já fiz a capa do vídeo, tá? Muito linda. É uma planta caneluda, ó. Isso é um híbrido, lógico. Adriano, isso daqui é o fungo, tá? Dica de cultivo. Ó. Isso daqui, você só pode... Isso aqui se parece muito com aquele nosso, com aquela nossa traquinose. Aquele fungo miserável, que dos fungos, ele é o menos agressivo. Mas existe uma maneira, assim, de você saber quando isso daqui é uma traquinose ou não. Quando você pegar aqui na folha, que ela estiver molenga, mole a ponto de se desmanchar na sua mão, é um fungo, tá? No caso aqui, está durinho, ó. É um descarte normal da folha. Ela está perdendo nutrientes, perdendo, perdendo, alimentando a planta, provavelmente essa frente. Então, ela vai descartando isso daqui. É super normal. Adriano, eu corto? Não, deixa. Ainda tem verde. Se tem verde, ainda tem muitos nutrientes. A planta está se alimentando dele. Não corta. Está durinho, ó. Durinho, durinho, ó. Então, é um descarte normal. Ela não está molenga. Olha só. Era bom uma luz agora, né? Olha para esse daqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar ela no sol, tá? Para que você veja. Mas ela ficou linda, assim, nessa beleza noturna, né? Esse vermelho, negro. Muito. Fica aí. Gente, que coisa linda anoiteceu. Um beijo no coração de vocês. Essa imagem ficou belíssima. Olha só. Um cheiro no coração de vocês. Lembre-se, se você precisar de mim, é só entrar em contato com através do número do Atos. Você não está só.